Bom pessoal, estamos aqui no stand da Fulma Mais Coro para Sua Música Estamos com o Sr. Jorge aqui, desenvolvedor de toda essa marca, de todo esse conglomerado de pedais que são muito bacanas E ele vai mostrar pra gente quais são as novidades que ele trouxe para Spon Music 2017 E aí, Sr. Jorge? E aí, tudo bem? Eu trouxe aqui pra vocês verem o lançamento que é o Meet of Tones É um pedal de drive duplo, com soft clipping e hard clipping e um boost em cada canal E aí você pode fazer a combinação do seu gosto e tirar o timbre que você queira O timbre mais leve, ou até somando os dois canais, um timbre pesado O Ecos, que foi lançado já esse ano, é o Tap Delay Que tem três configurações, entre o delay digital, modulado e analógico E o Reverb, que foi lançado ano passado E tem o tal do Shimmer, que faz muito sucesso Essas são as novidades As últimas novidades que a gente trouxe até a feira agora Esse pedal, Meet of Tones, esse pedal, me inculcou, por causa desse nome Por que esse nome? Ah, isso foi a ideia do Daniel, né? Meet of Tones, Meet dos Timbres, né? Tem muito mito em cima do timbre, né? Então, você pode explorar todos eles Esse aqui é o mito pra acabar com esses mitos É verdade Esse aqui é o mito e pronto É verdade Agora, pro meu público baixista, esse Reverb é o que eu quero mostrar Porque eu testei já aqui no stand Ligo o som do Reverb, do contrabaixo, cara Quando você toca com Power Thrill, você vai ter uma infinidade de coisas pra você fazer É bem legal mesmo Eu vou demonstrar daqui Legal Você tem bastante controle de Shimmer Fala um pouco mais sobre esse Reverb Bom, esse Reverb também tem três modos, né? Ele tem o modo Reverb normal, que simula o Reverb de mola Bem parecido, bem legal Tem o efeito modulado Que ele vai trazer uma modulação Parece um patch, assim, de teclado Mas não um tom agudo quanto com o Shiner O Shimmer, os Faun, né? Tem um patch mais agudo, assim Parece um tecladista acompanhando as notas que você tá fazendo no instrumento Eu tô muito curioso pra ver como é que fica embaixo também Só que curioso pra ver Quando eu testei, eu testei no fone ali Tipo, cara, é outra praia, dá pra fazer coisa Com o harmônico, com acorde Fica demais, você vai ver Vai ficar bem legal Bom, essa é a Fulma aqui na S4 Music Dá tempo de você vir aqui ainda, ó Esse vídeo vai pro ar no terceiro dia da S4 Music Ainda tem mais dois dias de S4 Music Então vem aí, acompanha você que estiver em São Paulo E se você não estiver em São Paulo Tem muita coisa bacana rolando no canal da Fulma Está sempre sendo alimentado agora, né? Sim Com os pedais novos, os lançamentos As redes sociais da Fulma também estão sempre trazendo novidades dos artistas Você pode acompanhar a Fulma na ONU As redes sociais, né? Facebook e Instagram É o que mais a gente usa Legal Esperamos vocês aqui, né? Pra ver Testar, quem sabe Pessoalmente No baixo, né? No baixo, na guitarra Traz o violão Traz o que você quiser, meu amigo É isso aí Fulma na S4 Music do 2017 Um abraço Um abraço Valeu